Olá, está começando o Sobre Nós. No programa de hoje, vamos falar sobre mulheres que, mesmo enfrentando a tripla jornada, casa, trabalho e família, são incansáveis na busca por dar uma educação conectada com o nosso tempo para criar e educar os filhos. Para além dos currículos escolares, elas estão antenadas para as mudanças rápidas do mundo. Seja se organizando em grupos ou criando movimentos sociais, o objetivo é pautar valores mais humanistas para as crianças. Essas mães querem dar ao mundo adultos melhores, indivíduos mais sensíveis, capazes de amar, de pensar e, principalmente, de respeitar as diferenças. Afinal, eles vão ser os cidadãos do futuro. Nesta semana, vamos falar sobre maternidade contemporânea. E para falar sobre esse tema, estão aqui conosco duas mães que representam um novo movimento revolucionário em prol de uma educação diferente. A Adriana Centeno, que é presidenta da Associação Mães Pretas, que é um coletivo com cerca de 80 mães que estão potencializando o autocuidado, as trocas de saberes, os contatos profissionais e o entretenimento. O coletivo faz parcerias com projetos culturais afro-referenciados que contemplem as mães e as suas crianças. E também Aline Kerber, fundadora e presidenta de honra da Associação Mães e Pais pela Democracia, que é uma entidade da sociedade civil formada por pessoas que têm filhos em mais de 200 escolas gaúchas. A associação defende uma educação de qualidade para todos, democrática, plural, laica e inclusiva. Aline e Adriana, sejam muito bem-vindas. Um prazer tê-las aqui no programa. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu estive nas ruas aqui no centro de Porto Alegre, ouvindo algumas mães e também as mães do grupo, vamos ver o que essas pessoas, o que essas mulheres têm para dizer e aí eu acho que isso vai ajudar, vai incrementar aqui o nosso bate-papo. Sou mãe do Mikael Garibaldi, ele tem 13 anos, ele é um menino trans. E para mim educar um filho é um grande desafio. E eu luto pela inclusão, pela diversidade de gênero, pela diversidade sexual e para que essas pessoas tenham o direito de existir, para que o meu filho tenha o direito de existir. Sou mãe solo e acredito que a educação tem que ser democrática. E para que ela seja democrática, ela tem que ter um papel também de acolhimento, não só das crianças, mas também das suas famílias, principalmente das mães solo, que nessa época do ano estão com uma sobrecarga, estão enfrentando uma sobrecarga materna, principalmente por não encontrarem vaga no ensino público para os seus filhos. Então a educação, para ela ser democrática, ela tem que acolher as famílias também. Tem um de 22, uma de 15 e uma bebê de 1 ano e 9 meses. É, são três seres humanos bem diferentes, né? Então o menino já é uma outra educação, é outro pensamento, mas é bem difícil, assim, tem que ter muito amor, muita paciência. Olha, ser mãe tem que ter muito amor, tem que querer muito ser mãe e tem que desejar muito ter um filho, uma filha, e dar toda a educação que ela precisa, que ele precisa, para se tornar um cidadão para o mundo. Está um pouco complicado, né? Mas a gente sempre, ela é PCD e é bem complicado, que além de ser, tem esse aspecto, né? Ainda ela é negra, né? Daí complica mais ainda, que a gente sabe que existe bastante preconceito, né? Mas eu sempre reforço isso para ela, que o cabelo dela é bonito, que a cor dela é linda, né? E que, né, que se alguém vem a falar, né, dizer que não, que ela é bonita, que ela é do jeito que é, mesmo assim, com a diferença que todo mundo tem. Então, Aline e Adriana, nessas falas aí, teria assunto para vários programas, né? E me chamou muito a atenção essa mãe, que é negra, tem uma filha negra e PCD, né? São dois desafios que ela, como mãe, tem e tem também para passar para essa filha, né? O letramento racial, teu cabelo é bonito, tu é bonita, tu é capaz, e você tem direito a ser respeitada com a condição física que você tem. Com certeza, essa é a motivação para essa mãe. Eu começo perguntando para vocês, qual é a motivação de vocês para criarem, né, esse grupo, esse projeto, defender essa causa dessa educação diferenciada? Adriana. O coletivo, ele surge em 2019, quando a gente entrava na internet e não encontrava outros lugares que não falassem de uma maternidade, de uma perspectiva que fosse embranquecida. Então, isso instigou muito. Quando eu, como fundadora e minha irmã, que é a cofundadora, criamos, foi exatamente nessa conversa. Que legal seria se a gente pudesse compartilhar com outras mães negras essa perspectiva, porque a gente não encontra isso em nenhum outro lugar. Então, por que não criar esse local que a gente quer se ver, né? Então, ele surge nessa lógica e ele é muito... O gás que a gente encontra para seguir mantendo é exatamente no olhar de uma outra mãe dizer, nossa, que importante é o trabalho que vocês fazem, porque eu realmente não encontrei esse suporte, esse acolhimento em nenhum outro lugar. Porque a gente tem, a gente sabe que mães todas somos, mas o recorte racial, ele pauta muitas das coisas que atravessam a gente dentro da maternidade. Aline, qual foi a tua motivação para fazer parte dessa luta pela democracia na educação? Meus filhos. Na época, eu só tinha um filho. Eu sou mãe de dois meninos, um de 17 anos e um de 4 anos, o Guilherme e o Tel. E o meu filho mais velho estudava e ainda estuda numa escola particular, uma das maiores da cidade. E foi pelas mãos dos nossos filhos que nós criamos a Associação Mães e Pais pela Democracia. Um dia depois do resultado eleitoral, em 2018, da eleição presidencial, os nossos filhos vestiram-se de preto, de mãos dadas no centro da maior escola de Porto Alegre, com a bandeira LGBT no centro dessa escola. Eles, de mãos dadas, gritavam seremos resistência, seremos resistência. Só que, no outro dia, eles foram atacados por políticos integrantes do Escola Sem Partido nas redes sociais, violando a imagem deles, violando o ECA, portanto. E, a partir daí, a gente passou a lutar pelas liberdades democráticas na educação. Pela liberdade de expressão, que era o que eles estavam fazendo naquele momento, liberdade de manifestação e liberdade de aprender e ensinar. Que são, desde então, agudizou o problema, tornou a nossa luta ainda mais importante e qualificou também o nosso processo de enfrentamento, lutando por uma escola democrática, laica, como tu disseste no início, inclusiva, plural, que várias vertentes do pensamento estejam presentes em debate na educação. É isso que queremos, para que a gente tenha filhos mais engajados e capazes de transformar esse mundo e superar as desigualdades sociais. Ou seja, uma mudança brusca de um cenário político assustador que tivemos nos últimos quatro anos, que acabou, digamos assim, fazendo com que esse grupo de pais e mães ativassem um alerta. Opa, o que está acontecendo aqui? O que queremos para os nossos filhos? A gente vai voltar a falar sobre isso. Adriana, tem um aspecto muito importante da tua fala e que me chama muito a atenção, e que eu queria te perguntar. Feminismo. O feminismo, no Brasil, ele, via de regra, ele vem oriundo de um feminismo eurocêntrico, um feminismo branco. Daí o surgimento do feminismo negro, porque as mulheres pretas não se sentiam contempladas nas pautas do feminismo branco. Hoje já existe um entendimento, um reconhecimento da parte desse feminismo, digamos, guarda-chuva, ainda com algumas lacunas. A pergunta que eu te faço, né? A maternidade da mulher negra ainda é uma lacuna dentro dessa discussão do feminismo genérico, o feminismo branco? Seria também um dos motivos que fez com que vocês, mulheres pretas, se reunissem? Muito interessante a tua pergunta, porque eu não me... não me nomeio feminista negra, né? Eu parto de uma perspectiva de mulherismo africana, que é uma perspectiva afro-referenciada, afro-centrada, que ela é pouco conhecida pelo público geral, mas já temos algumas pensadoras, inclusive uma pensadora bem importante daqui, do Rio Grande do Sul, que é a Catiucia Ribeiro, que fala a respeito e tem se tornado um expoente, inclusive internacionalmente, aquela da aula no exterior. Na perspectiva de mulherismo africano, a gente parte nesse conceito de tornar a África o centro das nossas vidas. Então, a gente não... O feminismo, embora exista a vertente do feminismo negro, no coletivo temos também feministas, ele seja super respeitado e reconhecemos a luta. Eu, na minha individualidade, me reconheço como mulherista africana. Então, a gente parte de uma matripotência em que o coletivo, a raça, ela não tem esse viés de gênero, e sim um viés do coletivo. Então, a gente abarca também homens, mulheres, todas crianças, enfim, para a mesma pauta. Interessante isso. Eu tinha uma perspectiva muito feminista e é muito bom ouvir isso, porque é uma outra lógica da questão bem afrocentrada, é a questão mesmo africanista. Embora não se possa descartar a questão política nesse aquilombamento de mulheres pretas. Não tem como fugir disso, né, Adriana? Não, não tem como. O coletivo Mães Pretas, ele é realmente um grande quilombo, né? Não tem como a gente não ver de uma outra perspectiva e um quilombo de resistência muito grande, considerando que a gente está no Rio Grande do Sul, que é um estado que é majoritariamente branco, né? Nós somos 17% da população aqui do estado. Então, estamos sim fazendo um trabalho de resistência e estamos sim sendo referência nacionalmente quando outras pessoas de outros estados nos procuram para saber como é que a gente está fazendo, como é que vocês estão se organizando, como é que vocês estão conseguindo promover essa transformação dentro da sociedade de vocês, porque, sim, estamos promovendo isso. Certo. A gente vai a um rápido intervalo e no próximo bloco eu vou conversar com a Aline um pouquinho dessa questão étnico e racial, que a gente sabe que nesses últimos quatro anos, né? Nos últimos, é, quatro anos, essa discussão veio à tona de uma forma muito negativa, né? A gente sabe o que esses quatro anos de retrocesso trouxeram e as escolas foram um espelho disso, né, Aline? A gente vai a um intervalo e já volta. Estamos de volta com o Sobre Nós e começamos o segundo bloco ouvindo o depoimento da Mônica Pitanga. Ela é educadora parental e mãe atípica. Em 2019, ela fundou uma ONG em Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo, que luta pela acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. E a Mônica faz uma importante reflexão sobre educação inclusiva. Vamos conferir? Quando um casal engravida, ele deseja que seu filho venha com saúde. A maioria não se prepara para ter um filho com deficiência. Nós vivemos numa sociedade capacitista que enxerga os nossos filhos como inferiores, como incapazes, como dignos de pena. Que veem os nossos filhos como um fardo, um problema, ou então, como anjos especiais. Uma sociedade que exclui e impõe muitas barreiras. E é por isso que os pais sofrem tanto ao receber o diagnóstico. Há 20 anos atrás, quando a minha filha nasceu, eu também não estava preparada. Eu tive que estudar muito, reconhecer meus preconceitos, meus privilégios, rever crenças, e acabei fundando uma ONG que luta por acessibilidade e inclusão. Criei também um grupo de apoio para as mães atípicas, a comunidade Mãe Leoa, porque eu entendi que a gente precisa se unir para se fortalecer na luta. Eu escrevi um livro, e o meu trabalho hoje é orientar e apoiar famílias que têm filhos com deficiência. Ajudá-los nesse processo de aceitação e encorajar e capacitar esses pais para que eles consigam encorajar os seus filhos. Você que está aí assistindo e não tem filho com deficiência pode ser o aliado na luta anticapacitista. Você pode conversar com o seu filho, comprar brinquedos inclusivos, livrinhos de história, pode se aproximar de crianças com deficiência, pode seguir pessoas com deficiência na rede social, respeitar as vagas de trânsito, tornar o seu estabelecimento acessível, mas principalmente ser um modelo de respeito e empatia para o seu filho. A educação é a chave para a mudança. Eu acredito que assim, a gente vai estar deixando filhos melhores para o mundo e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa. É importante essa reflexão da Mônica, né? Inclusive, tem um dado preocupante do Instituto Parese, Fórum Nacional para Associações de Pessoas com Doenças Raras e Deficiência, que revela que o abandono paterno em relação a crianças com deficiências raras chega a 78%. Ou seja, é algo tão naturalizado que a sociedade ainda percebe a maternidade como uma obrigação da mãe e a paternidade como uma simples opção Aline e Adriana. Dois aspectos que a Mônica falou muito importantes ali, né? Vocês que estão trabalhando com a educação diferenciada dos filhos de vocês, essa educação contemporânea, de fato, trabalhar com essa educação inclusiva e também essa questão, né? Que é uma questão muito problemática que também daria um outro programa, que é o abandono dos pais, né? Os pais abandonam mães, mulheres grávidas de crianças não atípicas e quando são atípicas, mais ainda. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Aline, como é que é a tua perspectiva com relação a isso? Então, eu fiquei bem emocionada, assim, com o depoimento da... Como é que é o nome dela? Da Mônica Pitanga. Mônica Pitanga. Acho que ela traz, assim, uma perspectiva bastante interessante, né? Dessa luta dos atípicos, né? Da neurodivergência, de enfrentamento do capacitismo, que é essa opressão contra os PCDs, contra as pessoas com deficiência, contra os atípicos. Na educação, não é um benefício a inclusão escolar somente para os PCDs ou somente para os atípicos. É um benefício para todos, sobretudo para os típicos, né? Os ditos ou considerados típicos, porque vão aprender e tem que ser muito cedo, né? E aprender desde cedo a conviver com a diferença, com uma outra maneira de ser, de sentir e de pensar. Então, a educação é esse local propício para esse encontro da diversidade, para essa experiência coletiva, né? De tu respeitar o outro, de tu seres quem tu és, né? E acho que essa é a grande chave. E, em relação ao tema da paternidade, tem dados que mostram que aproximadamente 80% das mães atípicas são mães solo. Então, novamente, essa intersecção que nos provoca também, Adriana, né? Para a gente pensar de uma forma mais complexa, né? Essa questão. Talvez até a cor dessas mães, né? A etnia dessas mães solos com crianças atípicas. Se a gente for no recorte do recorte, São mulheres, a maioria, mulheres pretas e pardas, né? Então, nós estamos falando de mulheres negras, mães solo, né? E a gente teve um depoimento de uma mãe falando eu tenho uma filha PCD, ela não disse qual... Sim, nem eu quis perguntar também. A deficiência. E uma menina negra. E aí, então, a gente está falando de três características. Uma menina, né? E nós sofremos opressões por sermos mulheres, né? Uma menina negra, EPCD. Então, olha as camadas de opressão. Que a gente precisa refletir nesse conjunto, né? Nesse combo social que nos chega, né? Exatamente. E o que acontece, mas só para finalizar, então, tem esse percentual. Quando vem o laudo da criança com deficiência ou neurodivergente, em geral, aí, que a gente está vendo muito os laudos de autistas, né? Se sobressaindo, os pais somem, tá? Como dizem as mães, né? Chegou o laudo e fugiu o pai. Ele vai comprar cigarro e nunca mais volta. Nunca mais volta. Adriana, o que dizer sobre isso, Adriana? Nós, enquanto mães, né? A gente, é muito recente a escravidão, enfim. Então, até pouco tempo atrás, a gente está falando de três gerações e que conseguimos maternar efetivamente os nossos filhos. Porque, até então, eles eram retirados, né? Dessas mulheres e vendidos, enfim. Isso não é segredo para ninguém. Então, eu acho que, assim como nessa perspectiva de maternidade e paternidade, estamos engatinhando ainda neste processo. Então, a minha avó, enquanto vocês falavam, vinha muito uma fala da minha avó que ela disse que mãe não vai embora. E essa demanda de uma maternidade que, para a gente, é muito recente e de que não se pode ir embora, isso é muito exaustivo. Eu acho que é uma demanda ainda de sobrecarga muito maior de que uma maternidade embranquecida e não queremos aqui fazer uma disputa de quem tem mais dificuldades. Mas, historicamente, nós estamos ainda engatinhando em muitos aspectos. Então, inclusive, diagnósticos para a população negra são mais dificultados. Então, a gente tem... Eu tenho, por exemplo, na minha família, pessoas que agora que vão ter acesso a um plano de saúde, que vão ter acesso a um tratamento especializado. Então, é tudo muito, muito, muito recente e muito dificultado ainda para dentro da maternidade negra. Certo. E com relação à presença desse pai, desse pai preto ou não, como é que se desenvolve essa discussão do abandono ou da diferença de afeto? Qual é a perspectiva? Pelo grupo, pelo que as conversas que vocês, mães, têm, como é que você avalia essa presença paterna? A presença paterna também é ainda muito... Ela é muito rara, né? A gente contabiliza poucos ainda pais, famílias constituídas, pai, mãe, filhos, que conseguem permanecer juntos, acho que também muito por conta desse aspecto racial, do racismo mesmo. Porque homens pretos também são atravessados pelo racismo. Homens pretos também são genocidados. Então, a gente tem... Aí, dos que sobrevivem, eles devem permanecer, mas sob que condições? Então, a gente tem um número gigantesco de homens pretos que estão na drogadição, que estão em situação de rua, que isso tudo é considerado dentro dos dados. Às vezes, essa mãe está sozinha porque esse pai realmente está sendo atravessado por esses outros dados, de estar localizado nesse outro lugar. é muito complexo, mas eu gosto muito de... A gente diz que a gente tem que compartilhar aquilo que a gente acredita. E a gente tem, sim, famílias que estão fazendo diferente, pais que estão sendo presentes, que estão comprometidos em mesmo não permanecendo dentro do relacionamento com essas mães, de se manter dentro, em relacionamento com estes filhos e não só no relacionamento legal dos 15 dias e pagamento de pensão, mas com a paternidade efetiva, cotidiana, existem. Isso daí, ele se aponta dentro do coletivo, mas ainda é muito grande os pais que, sim, abandonam, que, sim, se negam a contribuir com a criação desses filhos, mas aí, dentro dos outros atravessamentos que a gente tem enquanto pessoas negras. Certo. Aline, falando um pouco, voltando para o nosso assunto das escolas e educação, tudo isso que a gente está falando aqui são temas de pessoas adultas, são temas mais complexos, mas que, lá na ponta, se pulverizam. pela tua percepção, pelo trabalho que tu faz, como é que essas discussões étnico-raciais e até dessas relações parentais chegam nesses grupos de pais e mães pela democracia? Assim, eu estava dando uma olhada no Instagram, e acho que é uma coisa muito que a Adriana vai entender, essa coisa do pescoço, onde tem pretos aqui, eu vi poucas pessoas negras nas fotos dos grupos de pais e mães pela democracia. E está tudo certo, porque a gente mora num estado onde a maioria das pessoas é branca, nas escolas particulares, tudo certo que eu digo assim no entendimento, não na aceitação, mas de perceber que isso é muito típico do Rio Grande do Sul. Como é que despertar o interesse dessas questões raciais numa escola, por exemplo, onde a maioria dos alunos e dos professores são brancos? Do tipo, mas por que eu vou tratar desse assunto? Como é que a branquitude lida com esse assunto, quando, na verdade, a palavra não ter lugar de fala às vezes se torna até uma desculpa para não avançar nesse assunto? Acho bem importante, Clarissa, isso que tu colocas. A gente teve muito cuidado na formação da nossa diretoria de sim considerarmos as questões raciais, as questões também envolvendo as mães atípicas, de ter essa representação. Temos, inclusive, na diretoria, pessoas que têm filhos trans, duas famílias, dois diretores que têm filhos trans e também duas mães, um pai e uma mãe da negritude, negro e negra, que compõem a nossa diretoria, porque, sim, é um entendimento de que é importante a representatividade, é importante que estejam construindo, porque a democracia realmente tem que contemplar todas as representações da nossa sociedade e essas são características essenciais que nos constituem em sociedade. E a gente tem esse cuidado, a gente nasce na escola privada e na escola privada tem a questão de classe bastante evidenciada. Muito. muito evidenciada. Mas, hoje, a gente está, digamos, metade educação pública, metade educação privada e aí a gente já percebe mais a negritude no nosso coletivo, que, para nós, é importante, que deu na representação da diretoria, não de forma equitativa, mas num processo de crescente dessa participação. Porque um dos temas bastante importantes, chamados dos temas sensíveis na educação, que não se pode falar é o tema racial na educação. Tem a questão de gênero, a questão da ditadura militar, que são temas, digamos, proibidos, mas a questão racial também aparece. E eu lembro de um caso que aconteceu numa escola também bastante relevante da cidade de Porto Alegre, que o professor trouxe a questão da violência policial, do extermínio das juventudes negras, do racismo estrutural, mas abordou especificamente a violência institucional, a violência racial. E isso gerou uma briga entre os estudantes e a aluna penalizada foi a aluna negra que se retirou. Essa história, ela é uma história que, infelizmente, ela é um clichê que se repete, e que a gente tem que estar sempre preparado para sair na frente. A gente tem que estar sempre buscando sair na frente, porque a gente já sabe mais ou menos qual é o desfecho disso. Nós estamos quase no final do programa e nós estamos em 2024, queria ouvir de vocês perspectivas para 2024, mães pretas, mães e pais pela democracia, quais são os projetos para esse ano, o que se pode esperar. Estamos aí, há um ano se fechou de um governo mais aberto, mais democrático, podemos ser otimistas, Adriana? Sim, eu acho que, apesar de a gente não ter um dia de paz, no grupo se fala muito disso, de não se ter um dia de paz, porque, enfim, todos os dias a gente é atravessado por alguma notícia que nos desanime, eu tenho uma perspectiva otimista. Dentro do coletivo, nós temos um projeto de educação afro-referenciada, que é o Quilombinho de Verão, ele é um projeto que ele é voltado para a educação, porque a educação é um assunto muito recorrente dentro do coletivo, enfim, das demandas que as nossas crianças elas enfrentam dentro dessa instituição, que eu tenho 37 anos e nada mudou, praticamente, poucas coisas são, tem mudanças, mas não estruturais, então pouco se mudou dessas mudanças estruturais, e o Quilombinho de Verão, ele vem para ser o sol da nossa comunidade, ele vem para trazer luz, ele vem para trazer esperança de que as nossas crianças elas tenham sim um ambiente seguro, um ambiente que elas tenham um espelhamento, onde não se tenha somente alguns profissionais trazendo essa representatividade, que tanto se fala, mas sim um corpo significativo, onde a gente perde as contas, não é um ou outro, então é um ano de esperança. Está me chamando a atenção que o programa está praticamente estourando 30 segundinhos, Aline, desculpa, gente. Então, agora em 2024, a gente tem o segundo Congresso da Educação Inclusiva do Rio Grande do Sul, fizemos o primeiro em 2023, e estamos iniciando um projeto que se chama Balcão de Direitos das Pessoas Atípicas, para o empoderamento das mães atípicas, fortalecimento, para que recusa de matrícula para estudantes com deficiência nunca mais aconteça, e que a gente possa enxergar os nossos filhos realmente incluídos nessa diversidade que a gente semeia na sociedade. Certo, só tenho a agradecer a presença de vocês, Adriana, Aline, na semana que vem a gente volta e aguardamos vocês, e o tema da semana que vem vai ser sobre etarismo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto